Nota de atualização na tela, vamos conferir então o que a GTA reservou pra nós essa semana, além de algumas novidades que receberemos em breve aqui em Sunset Awakening. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal e bora! Então teremos aí, né, ontem eu postei o vídeo do Saga antes do anúncio do Banner, mas o Banner é a Persephone, tá? Ela não se juntará a pool de invocações, tá certo? Então, pra quem tá querendo recrutar ela, é um personagem bem da hora, o problema é que nós sempre queremos pegar os personagens de treinamento, né? Temos aí o Saga Sapuri e o Shuri Divino, que ambos já tem vídeo aqui no canal, né? Vou deixar inclusive o comparativo dos dois, o que eu acho, né? A diferença aí dos dois e o que eles podem complementar na sua conta nos cards. Além de vídeo de gameplay e tal, cada um aí vai ter... Do Shuri já tem vários, do Saga Sapuri, né? Amanhã talvez já chegue aí a versão dele final, E aí a gente traz o teste, enquanto conseguimos também gameplay dele nos Duarte Galácticos, eu trago aí pra vocês também, tá certo? Mas é isso, a Persephone é um personagem interessante, eu diria que eu acho até melhor do que eles, mas é bem pontual, vamos ver aí, né, vai... O que você vai analisar dos personagens. Até mesmo como a Persephone não tem restituição, você pode muito bem esperar aí o desempenho de ambos, né, nos Duarte Galácticos, Jamiel, e aí depois você se investe neles ou Persephone ou algum outro personagem, né? Continuando, teremos a medalha do Santo, estágio 31, prêmio de avanço duplo, eu acho que aqui por esse título ele pode ter algumas recompensas extras, não tenho certeza, não sei qual skin também será apresentado aqui pra gente, tá? Mas é isso, temos alguma skin aqui do servidor chinês, temos aí... Deixa eu só mostrar aqui as skins que nós temos aqui do servidor chinês. Não lembro quais são as últimas skins, né, que foram lançadas... Podemos ter o Defteros, né? Ou o Milo, esse aí seria... Ou o Cano, então temos três possíveis skins pra chegar ao Defteros, que foi o último lançamento aqui do servidor chinês. Temos o Milão, que até hoje eu nem vi ele jogando, além do meu vídeo de gameplay, que eu trouxe pra ele de vídeo de apresentação de gameplay dele, né? Que tá bem legal ele em gameplay, e aqui é estranho, né? Você vê ele cantando e tal, o Milo não tem cara que canta, né? Mas ele em gameplay tá legal, o estilo da roupa, acho que ele ficou bem legal em gameplay. E temos o Cano, bem estilo a lá... Full Metal Alchemist, né? Que eu ainda tenho que ver lá na Netflix. E também temos o filme, né, que eu tô falando. E também lá, Chakra de Virgem também. Então essas são as três possíveis skins que poderão chegar, tá certo? Referente aqui também, eles deram uma nova informação pra gente. Devolvendo skins, então vai ser um evento, se eu não me engano, isso aqui é P2W, tá? Que você compra skins. Desejo de renascimento, Cosmo Premium, é que você cria o seu Cosmo. Jogamento do Bauru, que é caçado, né? Que já é de boa. Novo login mensal, talvez pior, né? Do que nós temos hoje, né? Que o login mensal tá da hora, né? E teremos o novo Cosmo Barroco. Esse Cosmo, se eu não me engano, é o novo vermelho, né? Que alguns jogadores estão utilizando aí para substituir o Galho e tal. Então seria esse Cosmo aqui. Beleza? Ele dá aqui ataque físico, se eu não me engano, é igual o Galho aqui, alguma coisa de crítica, efeito de crítico, né? E 10%. Eu queria três sub-atributos, né? Então vamos ver aí qual que será melhor ou não, mas de qualquer forma, é mais um Cosmo pra gente pegar duplo speed para atacante físico. Se eu não me engano, é só esse Cosmo que tá atrasado? Esse aqui a gente não tem também não, né? Mais três sub-atributos aqui. O azul, se eu não me engano, já temos todos. E os lendários também temos todos. Então, seria... O mais certo seja esse daqui, o vermelho, tá certo? Então, continuando aqui, referente às novidades, classificação da temporada, né? Estamos chegando aí no final do mês, eu já peguei o meu Imortal Diário, né? Semana mensal. Mas hoje, talvez, eu faça live à tarde, tarde de duas às quatro, link na descrição do canal de lives, pra gente bater um pouquinho de papo, fazer alguns testes aí de comp, não sei o que que eu vou testar, mas se eu tiver alguma coisa pra me inspirar, eu vou abrir live hoje pra quem sabe fazer alguns cortes de trazer vídeos de PVPs aí pra vocês. Então, fica ligado, duas horas, dá uma colada lá no InLives pra ver se eu estou online ou não. Então, às vezes eu atraso, às vezes não, mas fica ligado, né? Por isso, deixa aquele sininho notificado pra que caso eu entre, tô ligado, já avisa lá o YouTube que nem está ao vivo para flopar ao vivo com vocês batendo papo. Temos o Gato da Fortuna confirmado para a próxima segunda-feira, então fica ligado aí também, referente aos tiros na Persephone, porque você pode prejudicar o seu gato. E agora vamos para as nossas perguntas, nossas respostas, depois eu vou dar o resultado de uma enquete que eu fiz na semana passada e uma nova skin. Sim, temos uma nova skin aí também anunciada. Então, bora lá. O que que eles mandaram aqui em nossas perguntas e nossas respostas? Por que é que a descrição da Eurix está incorreta? Eu nem sei. O que que está incorreta? Mas eles falaram que será corrigido amanhã, então, é só questão de texto mesmo que eles estão falando aqui que eles vão mudar o texto da Eurix, tá certo? referente aqui, vou deixar esse vídeo nos cards. Hoje de manhã eu postei o vídeo da animação do Saga Sapuro, para quem quiser ver eu vou deixar nos cards também e deixarei também o vídeo da skin do motoqueiro aqui do Saga, que inclusive saiu essa imagem que no próprio vídeo da skin do motoqueiro que na verdade é mecânico, que a motoqueira é a Yuzu Hiha de acordo com essa imagem. Eu pensei que seria a June, mas não podemos esquecer que a Yuzu Hiha também é aquela loura, então, possivelmente, teremos aí uma skin de uma classe A e será a Yuzu Hiha. Poderá vir na medalha do lutador, poderá vir também como evento a skin da Yuzu Hiha. Ainda mais que nós temos três skins na frente no servidor chinês, temos ainda da Pandora, que eu vou ver se eu posto o vídeo lá no canal Nem Lives para vocês verem. Também deve ficar na tela final aí para vocês se eu já estiver postado. Vou postar lá no Nem Lives e temos aí também agora da Yuzu Hiha, totalizando cinco, só que do Saga Sapuri. Se for Saga Sapuri, pode ser o de gêmeos, mas acho que é o Sapuri. E a Yuzu Hiha vai ser acrescentado mais dois e ainda da Pandora, que eu acho que é da Comandante, mais três skins, fora as três que já tem aqui no chinês. Então, tem seis skins aí na frente, tá, galera? E referente ao resultado da enquete, então, aqui eu fiz uma enquete referente à quantidade de upskill que a galera fez aqui no Nerds e também tem o Nem Play Responde, Quem quiser o comentário ter respondido em vídeo, dá uma colada aqui no Nem Play Responde na aba Comunidade no canal. Ontem eu postei e quando isso não é apresentado para você, na aba Comunidade, entre manualmente na aba Comunidade no canal, deixe o seu comentário lá, que eu devo fazer esse vídeo talvez hoje à noite ou amanhã de manhã, enfim. Então, bora lá. aqui eu mandei no vídeo acima para empreitado de buscar 300 freg do meu Neiros e deixar registrado no vídeo a média para tal usadia. Mas aí, quem está com o Neiros na conta? E aqui eu coloquei o Neiros na conta, mas não upado, no máximo 2 upskill, porque a galera upa para pegar treinamento, 17%. Aqui nós tivemos o Neiros na conta, porém não fechou treinamento, teve menos de 11 upskill, foi mais ou menos 22%. O Neiros na conta com treinamento, ou seja, o Neiros jogado, que vai ser uma build, a maioria vai ser 1455, acredito eu, mas deve ter 1545, 1555, né? Então, build treinamento para mais. 38%, então teve bastante jogadores aí que realmente investiam no Neiros nesses mais de 900 votos aqui e 23% não conseguiu pegar o Neiros e foi isso, né? Isso aí é uma amostra da quantidade de Neiros na conta. Tá certo? Então é isso, galera, esse aí foi o vídeo de hoje, espero não ter esquecido nada, se eu esqueci alguma coisa deixem nos comentários, se eu entendi alguma coisa deixem nos comentários, aguardo vocês na live hoje, se rolar de 12 aos 4, vamos fazer um bate-papo tanto aqui no YouTube quanto na Twitch também, simultâneo, para quem gosta de ver lá na Twitch também, e é isso, até o próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho